Ser poeta Ser poeta É ter fome, é ter sede de infinito Por é umas manhãs de ouro e de setim É condensar o mundo num só grito E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mento e cuidar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condor E é amar-te assim perdidamente É seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E dizê-lo cantando a toda a gente E é amor e sangue e vida em mim A CIDADE NO BRASIL